Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, continua. Então chega o dia de viver, tudo que se aprendeu, e aí chegar até, o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o nome de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, continua. Todos os dias me pergunto se, eu continuo ou paro por aqui, Eu trampo, amigos, família, igreja, tantas perguntas, tantas incertezas, O que eu quero Deus, são os planos seus, não importa os meus, O que diminua eu, sigo apesar de tudo. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua.